Música Oi pessoal, tudo bem? Através da Escola do Legislativo, o senador Ramstebit, a Alemes realizou em 2023 o primeiro concurso de redação para estudantes do ensino médio. No certame de 2024, foi inserida a categoria desenho, que contempla alunos das séries iniciais de escolas públicas e privadas. Tem até premiação em dinheiro. Saiba mais na matéria do jornalista Paulo Radamés. A primeira reunião técnica do segundo concurso de redação promovido pela Escola do Legislativo, o senador Ramstebit, foi realizada nesta quarta-feira, na sala da presidência da Assembleia. O encontro reuniu, além da presidente do órgão da Casa de Leis, a deputada Mara Caseiro, representantes dos parceiros desta edição. Em 2024, o concurso traz novidades, sendo a principal delas a criação de uma nova categoria, a de desenho. Para a deputada, a realização de mais uma edição representa o sucesso da iniciativa que começou no ano passado. Foi um verdadeiro sucesso e também gerou uma demanda, porque o primeiro concurso nós fizemos só para o ensino médio. E aí houve uma demanda para que a gente também incluísse o ensino fundamental. Então, este ano vai ser para o ensino fundamental, das séries iniciais e também para a segunda fase. Nós teremos, então, o concurso não só de redação, mas também de desenho, porque nas séries iniciais, é claro que as crianças ainda não sabem ler e escrever, estão iniciando, então a gente levou também para o desenho. E também a gente está pensando em criar um curso de redação para que essas escolas inscritas também possam receber esse curso e preparar ainda mais os seus alunos para essa redação. Nós também decidimos hoje aqui, inclusive, que esse curso de redação não vai ser só para o ensino fundamental, mas também para o ensino médio, porque o que nós queremos é envolver e preparar também os nossos estudantes de um modo geral, inclusive para o Enem. Neste ano, são 14 as instituições ligadas às questões de educação que irão apoiar a realização do segundo concurso de redação e agora desenho da Assembleia Legislativa. E uma delas não poderia deixar de ser a Secretaria de Educação, que além do apoio institucional, irá auxiliar na organização do processo. Nós participamos no ano passado e vamos participar esse ano novamente com a Comissão Julgadora dos Trabalhos e toda a organização e divulgação com a participação das escolas da rede, nossas 348 escolas, também trabalhando com os professores que atuam no componente curricular de literatura e produção de texto nas etapas tanto do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais. Então, a Secretaria tem uma atuação muito presente nesse concurso, que esse ano, além dos professores de língua portuguesa, nós vamos acionar também os nossos professores do componente de arte que trabalham na Secretaria, que compõem também o centro de formação da Secretaria de Estado de Educação e que estão nas coordenadorias de educação infantil e ensino fundamental e também do ensino médio, porque a gente forma um grande coletivo para trabalhar em prol de escolher realmente os melhores, que os melhores possam estar aí à frente e sendo premiados nesse concurso. Bacana, né pessoal? Mais informações a respeito do concurso podem ser obtidas no site escoladolegislativo.al.ms.gov.br. Projetos de ciência e tecnologia desenvolvidos pela UEMES e o FGD na Educação Básica foram debatidos em reunião realizada no início de abril pela deputada Gleice Jani, membro da Comissão de Educação da UEMES. Para parlamentar, é necessário que essas iniciativas contem com a parceria da Secretaria Estadual de Educação. Parcerias entre o governo do Estado e as universidades para o fortalecimento da ciência e tecnologia na educação básica foram debatidas pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Casa de Leis durante reunião proposta pela deputada Gleice Jani. A educação básica, junto com a universidade, ela pode já iniciar com os trabalhos de ciência e tecnologia ainda no desenvolver da educação básica com os alunos do ensino fundamental e do ensino médio. Então é fundamental essas parcerias entre as universidades, a Secretaria de Educação e nós da Comissão de Educação acompanhar todo esse processo, todas essas parcerias e o desenvolver dessas atividades. É importante a gente fazer esse trabalho em conjunto entre as entras universidades, tanto a UEMES quanto a UFGD, a Universidade Federal, junto com a Secretaria de Educação do Estado para que a gente trabalhe um projeto nessa parceria para ajudar a formar os nossos alunos e permitir com que a gente venha efetivamente promover uma cidade mais justa, uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária e, acima de tudo, mais tolerante e acredito que essa ferramenta hoje, tão importante que a tecnologia, ela tem que ser um instrumento para ajudar nessa formação. A ciência é o estudo sistemático da natureza e do universo, enquanto a tecnologia compreende a utilização prática desses conhecimentos científicos. Já a educação básica engloba a maior parte da vida escolar dos alunos. A aproximação entre universidades e escolas por meio de projetos em parceria com o governo do Estado pode fortalecer o progresso educacional. A UEMES, na verdade, já desde 2018, tem atuado junto com uma escola, que é a Escola Estadual Floriano Viegas Machado, num espaço de robótica, de desenvolvimento, com ciência e tecnologia, para que a gente possa, na educação básica, discutir ciência e tecnologia, compreender quais são esses processos, como a tecnologia nos impacta e como nós podemos trazer isso para esses alunos. O nosso projeto, ele parte para fazer ações antirracistas, trabalhando com Carolina Maria de Jesus nas escolas, através de oficinas de rap, audiovisual, corpo, fotografia, teatro, para colocar o aluno na produção do conhecimento. Então, ele olha para aquele livro, ele olha para a realidade de Carolina e olha para si, e ele produz o seu conhecimento. E a gente parte de uma educação antirracista, porque não basta ser racista, a gente tem que desconstruir sendo antirracista. E a parceria aqui, a gente espera, por exemplo, a UFGD estar preparada para fazer projetos de formação de professores, uma formação para a educação básica de ações antirracistas. Nós temos mais de 30 pós-graduações no qual nós podemos incentivar a formação dos professores. Fundada na Suíça em 1930, a associação BPW está presente em cerca de 100 países, com mais de 40 mil mulheres associadas. No Brasil, são cerca de 1.122 associadas. No fim de março, por meio do deputado Renato Câmara, a Alemes homenageou algumas participantes de Mato Grosso do Sul com a medalha e diploma de honra ao mérito legislativo. Veja na matéria da jornalista Janaína Garcia. O plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul brilhou com a presença de mulheres que têm feito a diferença no desenvolvimento do Estado. Com atuação em vários segmentos, elas foram homenageadas com a entrega do diploma de honra ao mérito legislativo e reconhecimento ao seu trabalho como empreendedoras que integram as Associações de Mulheres de Negócios Profissionais da BPW. O evento foi proposto pelo deputado Renato Câmara. A Assembleia Legislativa tem esse papel democrático de poder valorizar iniciativas que fortalecem a nossa sociedade. E o fortalecimento de ações femininas no nosso Estado é muito importante e estimula a igualdade, estimula também a valorização e o crescimento das mulheres do nosso Estado. BPW é a Federação das Associações das Mulheres de Negócios e Profissionais, uma organização sem fins lucrativos e de utilidade pública. Criada em Genebra, na Suíça, em 1930, está presente em mais de 100 países com mais de 40 mil associadas, entre eles o Brasil. Cada mulher que integra essa federação recebe orientações que visam o processo de desenvolvimento pessoal e a maior participação no cenário político, econômico e social. Na entidade de Campo Grande e Dourados, onde atualmente estão associadas quase 300 mulheres, foram homenageadas 48 delas, incluindo as presidentes da BPW de ambas as cidades, que destacaram o reconhecimento da Casa de Leis e a importância da instituição na vida de cada uma delas. O reconhecimento da Assembleia é um marco para a vida da mulher empreendedora dentro do Estado de Mato Grosso do Sul. Porque essa homenagem, essa honra ao mérito à mulher BPW do Estado de Mato Grosso do Sul não atinge só Campo Grande, toda a mulher BPW. E o que a BPW faz como instituição internacional? Ela empodera a mulher, ela traz a mulher para o empreendedorismo. Porque nós entendemos que uma mulher forte, bem estabelecida financeiramente, ela tem até um poder psicológico melhor para manter a sua família em posição melhor dentro da sociedade. Esse reconhecimento está sendo de uma grande importância. Todas que estão sendo homenageadas ficaram muito felizes com a homenagem. E nós somos uma rede de mulheres que nos apoiam. Então nós nos apoiamos umas às outras, fortalecendo com cursos, com palestras, com reuniões mensais, uma ajudando a outra. A gente também ajuda na comunidade local, com ações sociais. Durante a cerimônia, histórias inspiradoras de superação, perseverança e sucesso nos negócios foram compartilhadas. Entre elas, a de Jussara Feltrin Moraes, associada à organização desde 1996 e fundadora da BPW de Dourados, falou em nome das homenageadas. Em 2018, a gente tinha um desejo muito grande em fundar mais uma BPW aqui no Estado. E foi Dourados que abriu as portas para nós. E hoje eu me sinto muito grata, eu sinto muito, fico muito, muito feliz mesmo de poder estar recebendo essa homenagem. E digo que tantas outras como eu também fizeram pela BPW Campo Grande. Mas eu tenho que dizer para vocês que o meu coração está muito, muito cheio de felicidade hoje. Além do deputado Renato Câmara, compôs a mesa de autoridades a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Hiddle. Em poucas palavras, ela dirigiu-se às homenageadas, ressaltando o exemplo que cada uma representa para a sociedade. É sempre bom falar sobre as mulheres, né? Então, é muito, muito, muito bom estar aqui com vocês mais um evento. A gente faz um trabalho maravilhoso à frente da BPW. Ela está presente em todas as áreas. Isso é muito, muito bom, né? Para levar o nome de todos vocês, empreendedoras, empresários, e também ela conhecer todos os setores, né? Todas as áreas da sociedade. Agora é o momento do intervalo, mas já, já eu estou de volta. Não sai daí. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora, a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aperto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências, todas as pautas do Parlamento, além de conteúdos sobre cultura, educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para 3389-6393. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Estado do Pantanal. A Ordem Demolay é uma das maiores organizações juvenis do mundo. Ela é mantida pela Maçonaria Universal. Suas lideranças desenvolvem diferentes ações voluntárias, filantrópicas, esportivas e sociais. Em Mato Grosso do Sul, está presente em 20 cidades e reúne cerca de mil membros. Lei de Autoria do deputado Júnior Mock, sancionada em 2008, instituiu o Dia da Ordem Demolay no Estado, celebrado em 18 de março. No âmbito da Alemes, também é realizada a sessão solene, alusiva à organização. Neste ano, aconteceu no fim de abril. Em alusão ao Dia Estadual da Ordem Demolay, celebrado em 18 de março, a Assembleia Legislativa realizou sessão solene para a entrega da comenda do mérito da Ordem Demolay a 10 pessoas que prestam serviços relevantes para Mato Grosso do Sul. Data e honraria foram criadas por iniciativa do deputado Júnior Mock. A Ordem Demolay é uma ordem que agrega jovens de 12 até os 20 anos e trabalha na formação desses jovens através das sete virtudes cardeais, que vai desde o amor filial, o apoio à escola pública, a reverência às coisas sagradas, enfim, são as sete virtudes cardeais que norteiam toda a orientação que os jovens recebem como princípios dentro da Ordem Demolay, que é uma instituição mantida pela Ordem Maçônica. A Ordem Demolay, ela existe no Brasil e em todo o mundo e faz com que nós tenhamos a possibilidade através desses ensinamentos formar verdadeiros líderes através dela. A Ordem Demolay hoje no estado do Mato Grosso do Sul ela vem crescendo bastante e o reconhecimento da Assembleia por todos os trabalhos que são feitos por esses jovens e a sessão solene aqui mostra para eles que eles estão sendo homenageados e reconhecidos. É o fruto que eles estão colhendo de tudo aquilo que eles plantaram no período da Ordem Demolay no Mato Grosso do Sul. E é muito bom porque você vê o jovem vindo na Assembleia ele conhecendo o ambiente da Assembleia Legislativa e tendo aqui a oportunidade de ser homenageado ser lembrado isso é muito importante. Grande mestre estadual da Ordem Demolay de Mato Grosso do Sul Durval Omini falou em nome dos homenageados. A importância desse evento de hoje é a Assembleia Legislativa olhar a nossa instituição com esse viés na sociedade e a maçonaria aproveitando, fazendo esse apoio à juventude. a instituição juvenil que é a Ordem Demolay e o incentivo à liderança desses meninos. A Ordem Demolay é uma organização paramaçônica juvenil fundada em 1919 nos Estados Unidos. O objetivo é trabalhar a liderança a fraternidade, o civismo e o amor ao próximo entre jovens de 12 a 21 anos. está presente em 20 cidades de Mato Grosso do Sul e reúne cerca de mil membros. Estandartes que representam as Ordem Demolays no Estado circularam pelo plenário que foi abrilhantado por apresentação do coral da Alemes e pela execução dos hinos de Mato Grosso do Sul e da Ordem Demolay. Diversas autoridades participaram da sessão solene. O jornalista e escritor Sérgio Cruz participou da criação do Estado e também ajudou a escrever a primeira Constituição Estadual. Seu novo livro História da Fundação de Mato Grosso do Sul foi lançado em 10 de abril na Alemes pouco antes de sua posse como imortal na Academia Sumatogrossense de Letras em 3 de maio. O pós-fácil da obra é assinado pelo presidente da Casa de Leis deputado Gerson Claro. Mais informações na matéria da jornalista Lívia Machado. Aos 81 anos Sérgio Cruz jornalista, radialista pesquisador e ex-deputado constituinte lança uma obra que retrata a história da Fundação de Mato Grosso do Sul detalhando o contexto da geopolítica local desde 1849. O evento para apresentação do livro foi realizado na Assembleia Legislativa. O encaminhamento da luta que foi simples a divisão do Estado. Havia uma forte reação não só no Norte como havia reação aqui no Sul. Havia as pessoas aqui no Sul que eram contra a divisão. Aliás, você vai ver nesse livro que o maior movimento que houve contra a divisão foi exatamente aqui em Campo Grande, Dourados, Corumbá principalmente. Corumbá foi contra a divisão até hoje. Até hoje é quando alguns políticos, a maioria dos políticos daqui do Sul eram contra a divisão do Estado. O livro que já estava disponível nas plataformas digitais ganhou sua versão física para marcar duas datas consideradas emblemáticas por Sérgio Cruz que é autor do livro. A primeira delas é a Constituição Sumatogrossense que completa 45 anos e também a posse dele na Academia Sumatogrossense de Letras. Estou fazendo o primeiro lançamento oficial hoje para marcar três com referência a três datas que eu julgo duas importantes para mim que foi a minha posse no Instituto Histórico e Geográfico do Mato Grosso do Sul a minha posse que vai ser no dia 3 de maio na Academia Sumatogrossense de Letras e os 45 anos da promulgação da primeira Constituição. Falando em nome dos deputados constituintes Walter Carneiro destacou a relevância do registro dos principais acontecimentos da política Sumatogrossense. Foi realmente um período bastante difícil nós os meios de comunicações eram quase nenhum então para você comunicar com os outros estados era através de telegrama de carta que não tinha nem telex não tinha então foi um período mas muito bom nós reunimos ali na praça do Rádio Clube onde funcionou a Assembleia Legislativa nós éramos 18 deputados e conseguimos em seis meses fazer a Constituição tanto que o Estado foi instalado no dia 1º de janeiro de 79 e no dia 13 de junho um dia muito bom para nós que foi a retomada de Corumbá na Guerra do Paraguai nós promulgamos a nossa primeira Constituição. O presidente da Alemes deputado Gerson Claro que além de advogado também é professor de História participou da idealização do livro o presidente acredita que a obra é um importante instrumento de resgate histórico para o Estado Fico muito feliz de estar vivendo nesse momento e poder através da Assembleia que já tem sido protagonista nos grandes debates que são importantes para o Mato Grosso do Sul também poder estar vivenciando esse momento de reflexão histórica aqui na casa. Entre 25 e 28 de abril a UFMS foi sede do primeiro festival da juventude o Feste Juve concursos lançamento de livros e bate-papo com autores renomados shows, teatro dança e batalha de rima movimentaram a cidade universitária. Coordenadora do evento a diretora teatral e produtora cultural Andréa Freire fala ao Fazendo Arte a respeito dessa importante iniciativa idealizada pela Associação dos Amigos do Cinema e da Cultura e também sobre o segundo festival de cinema sul-americano de Bonito o Bonito Cine Sur que neste ano será realizado de 20 a 27 de julho. Associação Amigos do Cinema e da Cultura a ASIC é uma instituição cultural que nasceu aqui em Campo Grande há 18 anos atrás quando a gente tinha aqui o Cine Cultura que era um cinema de arte que durante sete anos consecutivos realizou o Festival de Cinema de Campo Grande depois o cinema fechou foi para Brasília lá hoje são quatro salas e a associação também migrou para lá e desde então vem realizando atividades na área do cinema em vários estados brasileiros. O Festival da Juventude nasceu da ideia de se criar uma oportunidade para que o jovem sul-mato-gracense expressasse o seu pensamento através da literatura da poesia do conto da crônica e da batalha de rima e assim nasceram os concursos literários e a batalha de rima e foi uma surpresa o resultado porque o que a gente viu foi esses jovens se aproximando de escritores sul-mato-gracenses e brasileiros e fazendo filas e filas lá no Teatro Brasso e Rocha levando livros para que esses escritores autografassem. Exatamente porque a gente está muito envolvido pela tecnologia especialmente o jovem que domina tão bem a gente tem a impressão de que esse jovem não se interessa pela literatura ou que não gosta de ler e o que o Festival da Juventude fez foi desesconder o pensamento desse jovem colocando isso no centro e o resultado foi bastante animador. O Festival da Juventude ele nasce a partir da literatura se envolve com as demais áreas artísticas e também áreas que são inspiradas pela literatura. No segundo semestre a gente vai estar elaborando o projeto dialogando com vários grupos culturais e sociais para definir como vai ser o Festival da Juventude em sua segunda edição em 2025. O Bonito Cine Sur é um festival sul-americano de cinema competitivo com premiação escolhido por um júri internacional e pelo voto popular e é composto por mostras de filmes curta e longa metragem sul-americanos sul-mato-grossense e filmes de cinema ambiental. Ele tem também uma mostra paralela de filmes infantil-juvenis e filmes também de apelo popular para o grande público. O festival ele nasce para ampliar o intercâmbio cultural e econômico entre os países da América do Sul através do cinema que é uma das expressões artísticas mais importantes do continente. E Bonito foi escolhida exatamente para que possa promover esse destino turístico entre os países da América do Sul. Na primeira edição do festival nós tivemos mais de 600 filmes inscritos. Teve uma ótima repercussão e isso é pela singularidade que o festival tem de revelar a cinematografia da América do Sul que pouco circula no Brasil e nesses países. Então os realizadores do continente se sentiram atraídos pelo festival porque precisam que os seus filmes sejam vistos e reconhecidos. Nessa segunda edição em 2024 nós tivemos mais de 800 inscrições lançamos o regulamento no mês de março e uma das regras era que esses filmes fossem inéditos no circuito comercial. Há 50 mil reais em prêmios para os vencedores das mostras competitivas. Este ano o festival vai ter mais um espaço de exibição além do centro de convenções que foi onde a gente exibiu os filmes o ano passado vai acontecer também ali no centro da cidade no centro de múltiplo uso onde nós vamos montar uma estrutura e isso para atrair a população ali vão ser exibidos os filmes infantos juvenis e grandes pré-estreias com apelo popular. Então aproveito para convidar você que gosta de cinema e que se puder vá a Bonito de 19 a 27 de julho para estar conosco no Bonito Cine Sur 2024. Muito legais esses dois festivais que movimentam a nossa cultura regional. Tem intervalo agora já já eu estou de volta. Quer saber o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul? Quais os principais debates? Basta sintonizar. A Assembleia Legislativa está ainda mais próxima de você. Agora a TV e a Rádio Alemes estão com sinal digital aberto e gratuito para todo o Estado. Transmissões ao vivo das sessões e audiências todas as pautas do Parlamento além de conteúdos sobre cultura educação e cidadania. Sintonize o canal sete ponto dois em sua TV e a FM cento e cinco ponto cinco em seu rádio. Siga a Alemes também em suas redes sociais e receba atualizações sobre o trabalho dos deputados diretamente no seu celular. É só mandar um WhatsApp para três três oito nove meia três nove três. Ah, e as portas seguem sempre abertas para você. Estou cada vez mais moderna para você me acompanhar. Eu sou a casa do povo. Pode vir, é só chegar. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul O Estado do Pantanal O Fazendo Arte está de volta e agora você confere o último bloco do programa. Em 14 de junho é celebrado o Dia Mundial do Doador de Sangue. Por esse motivo visitei o Centro de Hematologia e Hemoterapia de Mato Grosso do Sul mais conhecido como Hemosul para contar sua história e mostrar a importância da ajuda ao próximo por meio das doações de sangue. Veja a matéria. Criada em 1988 por meio de lei estadual e descentralizada em 89, a rede Emossu MS ligada à Secretaria Estadual de Saúde promove ações relacionadas a coleta, produção e uso do sangue para fins terapêuticos. Possui 12 unidades e abastece hospitais públicos e privados de Mato Grosso do Sul. A rede Emossu é composta de 12 serviços de saúde. Três em Campo Grande, que é o Hemocentro Coordenador, e o outro Núcleo de Hemoterapia na Santa Casa e o outro no Hospital Regional. Nós temos um Hemocentro Regional localizado em Dourados e mais 12 serviços nos municípios sede das micro-regiões. Para a reposição dos estoques, cada serviço possui um estoque estratégico, que é o estoque que nós precisamos ter mínimo para atender cinco dias de doação. O O positivo e o O negativo é o estoque que são mais críticos em toda a rede de Emossu. Só que todos os tipos são bem-vindos porque a plaquetas tem tempo de validade de cinco dias. Então, nós pedimos também as doações de outros tipos sanguíneos para poder fazer essa reposição de estoques de plaquetas. Nós temos uns períodos, por exemplo, de feriados prolongados, que apesar de que a gente faça abertura excepcional, nós também temos uma diminuição nas doações, por exemplo, principalmente no carnaval, que é o feriado prolongado, muito uso de bebida alcoólica que impede as doações também, temporariamente, e também a sazonalidade. No período do inverno, ou todo o inverno frio, nós temos uma diminuição substancial nas doações de sangue. Nós temos muitos pacientes que precisam da sua doação, do seu altruísmo, da sua solidariedade, para que a gente possa levar e manter os estoques e atender a demanda dos nossos pacientes. Então, como nós sempre falamos, uma doação ele só salva até quatro vidas. Então, eu preciso de vocês aqui para que vocês possam salvar até quatro vidas. O cadastro de medula é super simples. Ele pode procurar qualquer hemocentro nosso na capital ou no estado que faça esse cadastro. Ao procurar o hemocentro, ele vai preencher uma ficha física e colher uma amostra de sangue. Outra opção que nós temos hoje para o cadastro também é o aplicativo do Redome, que a pessoa pode já adiantar fazendo um pré-cadastro e ela vem ao hemocentro com o código que ela recebe desse aplicativo. A gente finaliza esse cadastro, a parte cadastral e também caminha para fazer a coleta de sangue para fazer o exame de HLA. E é esse resultado de exame que será inserido no registro nacional para saber se esta pessoa será compatível ou não com alguém que precisa de um transplante de medula. Então, os critérios que impedem de se cadastrar seriam idade inferior a 18 e superior a 35 anos, se a pessoa teve hepatite em algum momento da vida e ela tem certeza que foi B ou C, isso impediria, se ela teve algum tipo de câncer em algum momento da vida também impede mesmo que já tenha curado e claro, se ela tem alguma doença infecciosa, alguma sorologia positiva. Fora isso, gripe, resfriado, dor de garganta, situações que impediriam uma pessoa de doar sangue não impede dela fazer o cadastro como doador de medula. A gente já conseguiu cadastrar quase 200 mil pessoas. Dessas 200 mil, nós já tivemos mais de aproximadamente 100 pessoas que foram compatíveis, que confirmaram essa compatibilidade e que efetuaram a doação em algum centro de transplantes. Dentro de uma margem pequena de possíveis compatibilidades, eu vejo que seja um número bom de doadores. Nosso estado não é um estado tão grande, tão populoso e já conseguiu contribuir com um bom número de doadores que efetivaram a doação. Em 2001, foi implantado no Emossul um sistema informatizado para o ciclo de sangue, garantindo melhorias aos cadastros de doadores e segurança nos resultados dos exames. Já em 2010, a rede centralizou os laboratórios de imunoematologia e sorologia. Também implantou a metodologia da quimio-luminescência e o laboratório de biologia molecular para a realização de teste de ácidos nucleicos, HIV, HIV, hepatite C e hepatite B. Todas as bolsas, as doações de sangue total que entram aqui para nós são fracionadas. Delas, são produzidos hemocomponentes. Através dessas doações, nós produzimos hemácia, plasma e plaqueta. Cada componente, ele tem uma temperatura de armazenamento, ele tem um processo de produção, então a gente precisa ter todo um cuidado técnico, conforme as legislações que existem, a gente precisa ser muito capacitado também, os funcionários, os técnicos do setor são constantemente capacitados para operar as máquinas, para operar os equipamentos que eles utilizam. Nós temos centríficas refrigeradas, equipamentos automatizados de extração, freezers de baixa temperatura, agitadores de plaqueta onde a gente vai produzir e guardar os nossos hemocomponentes. Após essa etapa, nós temos uma etapa de liberação, ao qual os hemocomponentes são rotulados, após os exames dos laboratórios, a gente encaminha para o setor de distribuição. Após isso, os hemocomponentes que estão liberados são enviados para os hospitais. Então, todo o processo de produção, ele é bem criterioso, então todos os hemocentros do Brasil são constantemente avaliados, vigilância sanitária, Anvisa, Ministério da Saúde, por outros hemocentros. e nós temos uma boa qualificação e Mossul chegou num padrão técnico muito bom. Então, a gente tem a documentação, os treinamentos dos funcionários, nós chegamos num nível de qualificação técnica e profissional muito bom. Então, por isso, a gente tem referência também no Brasil da qualidade do que nós produzimos. A Rede Amossul conta com mais de 340 mil doadores cadastrados em todo o estado, entre eles o auditor fiscal Cleomar Campos de 53 anos, que há 35 anos é doador. Atualmente, ele estimula outras pessoas a procurarem o local para ajudar quem precisa. Comecei em 88, em fevereiro de 88. Na ocasião, acho que não tínhamos sua doação, as doações eram feitas, ou é, quer dizer, o Hemocentro era na Santa Casa de Campo Grande, né? E na ocasião, a minha primeira doação tinha 18 anos, eu lembro que a gente, foi mês de fevereiro, era época de carnaval, e nós tínhamos o hábito de, tinha um grupo de amigos, fazia 2, 3 anos já, que todo carnaval a gente tinha acampar em Piraputanga, aí pegava o trem do Pantanal e descia lá em Piraputanga, ficava lá uns 3, 4 dias, né? E nessa ocasião culminou que eu não tinha dia de foga, não tinha ver, não tinha nada e faltar pra quê, né? E aí alguém sussurrou pra mim assim, ah, mas tem, você pode doar sangue, se você doar sangue você tem direito a um dia. Aí corri pra Santa Casa, né, pro Hemocentro que tava na Santa Casa e eu fui doar sangue lá com essa intenção. E aí quando eu cheguei no local, eu comecei a perceber que haviam várias pessoas na frente procurando doador, precisando, uns precisavam por causa do bebê, outros por causa do pai, por causa da mãe e aquilo fez com que eu tivesse assim uma reflexão, E aí eu fiquei sabendo que eu podia doar com certa frequência, que muitas pessoas iam pro banco de sangue e tal, mesmo se não tivesse ninguém precisando eu podia estar doando e eu comecei a me policiar pra estar fazendo essa doação com constância. Um fator importante de você ser um doador de sangue é o fato de que você começa a se autopoliciar pra que você atenda os requisitos de um doador, né? E aí tem a questão também de que se você tem alguma alteração com a questão da doação de sangue, os exames eles vão te apontar alguma coisa e eles vão te alertar, né? E é bom que todos nós, né? Que você, que eu, que todos nós possamos fazer parte desse time de sermos doadores de sangue. Porque afinal de contas, oxalá, não precisemos, mas um dia pode ser que nós venhamos a precisar ou que algum dos nossos entes queridos a quem nós amamos possa ver o que estará necessitado desse sangue. Pensando em estimular o interesse literário e o pensamento crítico, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª região criou a Confraria dos Beletristas. O projeto funciona junto à Escola Judicial promovendo os saraus literários mensais para discutir grandes clássicos da literatura e é coordenado pelo juiz Flávio Iga. A Confraria dos Beletristas foi criada por meio de uma norma interna do TRT, aprovada pelo Tribunal Pleno em janeiro de 2021, para difundir manifestações culturais, além de estimular o interesse literário, fomentar o raciocínio abstrato e o pensamento crítico. A percepção do Tribunal foi de que nós muitas vezes nos concentramos somente em processos e, com isso, nós deixamos de lado a leitura de clássicos e outras obras tão importantes para a nossa formação intelectual. Então, a Confraria surgiu justamente para suprir essa lacuna. Nós realizamos os saraus literários com uma periodicidade mensal num total de cerca de oito por ano. A participação é aberta a todos, sem nenhuma exceção. O interessado faz-se a inscrição preenchendo um formulário bem simples no qual ele diz seu nome, a obra que gostaria de expor e dá um telefone de contato. Antes de cada sarau, os confrades e confreiras faziam uma eleição entre os inscritos e o escolhido é anunciado na abertura de cada evento como expositor do próximo. Os livros são os mais variados. Nós já tivemos obras de Shakespeare, Machado de Assis, Gabriel Garcia Marques, Camus, Tolstói, Dostoyevsky, George Orwell e muitos outros. O assunto também influi naturalmente a partir das reflexões que o expositor ou alguém propõe. A Escola Judicial é um órgão do Tribunal Regional do Trabalho, criado em 2001, que é o responsável pela formação, capacitação e aperfeiçoamento técnico profissional e cultural de magistrados e servidores. A diretoria da escola é eleita a cada BN. Atualmente, o diretor da escola é o desembargador Francisco das Charlas Lima Filho e a vice-diretora é a juíza Fátima Regina de Savoy Salgado. A confraria está vinculada e é administrada pela escola porque ela é o local que concentra as atividades de formação cultural de todo o tribunal. Até hoje, nós já tivemos 26 encontros nos quais foram debatidas 26 obras. Eu creio que o ponto forte da confraria sejam os debates. Há uma forte interação do público com o expositor e uma dinâmica bem interessante de perguntas e respostas em que a gente sabe como começa, mas não como vai terminar a discussão. Existe um clima respeitoso de aceitação de ideias diferentes das nossas, que também é algo muito saudável e necessário em uma sociedade tão polarizada como a nossa, em que nós estabelecemos uma verdade única e rejeitamos quem discorde dela. É difícil mensurar a relevância do projeto em nossa cultura regional literária, porque nós estamos falando de uma história que está em curso. Nossas pretensões, porém, são bem modestas por enquanto. Nós queremos ser, a princípio, somente um foco de resistência em um mundo que lê cada vez menos. O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado anualmente em 19 de junho e homenageia a sétima arte produzida no Brasil. Foi nessa data, mas em 1898, que o ítalo brasileiro Afonso Segreto, o primeiro cinegrafista e diretor do país, teria filmado a Baía de Guanabara ao chegar da Europa a bordo do navio Brasil. Essas imagens integram o filme Vista da Baía de Guanabara, mas esse filme, se realmente existiu, nunca chegou a ser exibido. Embora nunca tenha chegado a se estruturar plenamente como indústria, o cinema brasileiro, em seus mais de 120 anos de história, teve momentos de grande repercussão internacional e, para celebrá-lo, encerro essa edição do Fazendo Arte com uma apresentação especial do Bela Dona Trio, executando a música Aquarela do Brasil, composta por Ari Barroso. Um grande abraço e até o próximo programa. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato inzoneiro, eu vou cantar-te nos meus versos, Samba que dá, que faz de cá do meu amor nosso Senhor Brasil, 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 pra mim, pra mim. Abra a cortina do passado Tira a mãe preta do cerrado Bota o rei Congo no congado Brasil, 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 cantar de novo o trovador Amerencore, a luz da lua, toda a canção do meu amor do meu amor Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando o seu vestido o seu vestido rendado Brasil, Brasil, pra mim Brasil, terra boa e gostosa da morena sustrosa de olhar indiscreto Samba que dá que faz de cá do meu amor Perno de nosso Senhor Brasil, Brasil, pra mim, pra mim Oh, esse coqueiro que dá corpo Onde amarra minha rede nas noites claras de luar Brasil, 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 Oi, estas fontes murmurantes Oi, onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincar Esse Brasil em retrigueiro É meu Brasil, brasileiro Terra de samba em pandeiro Brasil, 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 pra mim, pra mim, pra mim, mas eu eu, eu, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma